Já na área da saúde vai ser ampliado o tratamento de doenças que afetam as crianças. Uma das ações incluídas no Brasil Carinhoso é a distribuição de vitamina A durante as campanhas nacionais de vacinação. É mais qualidade de vida para os pequenos. Magna Monteiro é mãe de dois filhos, um de seis anos e da pequena Sara de dois anos. Os filhos têm crises de asma desde que nasceram. Resultado, sempre que o tempo muda, a mãe fica apreensiva. Mudou o tempo, quando está com muita poeira, qualquer coisa que possa causar reações alérgicas, a gente vai ficar preocupada por causa que entra em crise. Neste Hospital Infantil de Brasília, são atendidas na emergência aproximadamente 6 mil crianças por mês. Deste total, pelo menos 2.400 atendimentos de crises respiratórias e asmáticas. O pediatra alerta que a asma é uma doença grave e que deve ter acompanhamento preventivo, não só nos momentos de crises. A médio e longo prazo, a gente pode ter prejuízo no desenvolvimento dessa criança na escola, prejuízo no desenvolvimento das atividades físicas. Segundo o Ministério da Saúde, a asma é a segunda principal causa de internação de crianças de até 5 anos no SUS. No ano de 2011, 80 mil crianças foram internadas no SUS por conta da asma ou complicações da asma. A ideia é reduzir esse índice. A partir de agora, serão distribuídos de graça remédios para o tratamento de asma na rede Aqui Tem Farmácia Popular. É uma das ações do programa Brasil Carinhoso lançado pela presidenta Dilma Rousseff, que vai atender milhões de famílias que vivem na extrema pobreza. Além disso, vai garantir o suplemento de ferro nas unidades básicas de saúde para combater a anemia, sem falar nas medidas para reforçar a imunidade das crianças. Uma das ações é a distribuição de vitamina A durante as campanhas nacionais de vacinação. Em agosto, todas as crianças no Brasil com essa faixa de idade vão ter acesso, e o Brasil é um exemplo nas campanhas de vacinação, portanto é a melhor forma de a gente atingir nossas crianças e beneficiar essas famílias.